Nos cursos superiores de engenharia é muito comum ter alunos com dificuldade de se comunicarem em público e de se relacionarem, interpretando o MEI e manifestando sua opinião. Assim, não seria prudente ser em um mercado de trabalho um profissional que não tem nenhuma conexão com a sociedade, pois estar profissional não supriria totalmente suas necessidades. É digno de nota que está consagrado que o profissional engenheiro, em muitos casos, é introspectivo e desligado quanto às questões sociais. Vê-se, então, a necessidade de alterar a imagem introspectiva do futuro engenheiro, com o auxílio de um grupo de palhaços, Grupo de Clau, que será composto por graduandos da Escola de Engenharia Elétrica e da Computação, da Universidade Federal de Graça. O Grupo de Clau realizará artes moldados pela graça do Clau, que são atrações de danças, músicas e teatros dentro da Escola de Engenharia Elétrica de Computação e em espaços com unidades populares. O projeto de extensão de níveis sem fronteiras é realizado pelo Grupo PET da Escola de Engenharia e estimula reflexões e discussões sobre a interdisciplinaridade e sobre a responsabilidade social.